Você precisa lavar os pratos de vez em quando, Júlio. A pilha tá assustadora. Sinal de que eu tenho muitos pratos. E olha que eu moro sozinho. Cris. Eu não sei o que falar. O que você gostaria de ouvir? Anywhere I lay my head? Isso é senso de humor ou alguma espécie de martírio exemplar? Quando você chega lá no paraíso, o que você espera que Deus lhe diga, assim que a ver. O bar tá aberto! Por que será que eu tenho a sensação de que você é um cara esquisito? Vai ver que é porque eu sou síndico dessa merda! E daí? Os síndicos são esquisitos? Alguns sim, pensa bem. Eu sou síndico, evangélico, homossexual e enrustido, e vim aqui pra saber se Júlio tem algo pra cheirar. A minha esqueta sua já está no senso de roupa, fica à vontade. Eu devo interpretar o seu sarcástico como eu não tenho? Gostei da merda, Breno. Você tá bem, Júlio? Tem um cara no corredor da morte que parece pior do que eu. Breno, você é viaga? Enrustido! Então, pô, você não tem... Enrustido como? Você tá aqui votando pra gente? Mas não saio falando disso por aí! Conserva o meu lugar bem aconchegante no armário! Apesar de eu dar um abraço de caçar Roosevelt, eu não sou amigo dos mortes! Não vivo com Ivan Cabral tirando a roupa no balcão e não desfilem pra se ataguei nem como simpatizantes! Aliás, eu quero que os simpatizantes se foda! Você já experimentou? O quê? O Pinkside. O lado descontraído da vida. Eu prefiro me descontrair jogando Playstation. Eu toco o piano no bar de ALS, Maria. Ah, então só tá franga! Venha de vez para o Pinkside! Venha para o Pinkside! Sabe o que nada de verdade? A espera! Pensei em antecipar as coisas. Um hotelzinho no cu do mundo. Um aviso de não perturbe na porta. Uma banheira. Um corte preciso. Algumas pílulas sem ar. Quando eu ando até a janela, você me fala se foi algum dia. O que você quer saber? Você já andava por aí com o terno dele nas costas. Você tem formação universitária, Cristina. Seja didática. Puta que pariu, Júlio. Você consegue se dissate que meus ouvir estão ao mesmo tempo. A janela não me parece tão distante. Que merda é essa? Joguinhos amorosos, velho. Você não entende disso. Sem ressentimento, Júlio. Quem for primeiro promete não me puxar a coberta do outro no meio da noite. Você vai continuar puxando a corda no meu pescoço? Não. Dessa vez eu quero ficar muito atenta. Eu não vou perder nem o intervalo comercial, neguinho. Às vezes, eu acho que já tô morto faz uma cara. Um bom jeito de viver. Já tem muita gente sabendo da minha situação. Tô mirando uma celebridade na praça. Tipo, Dad, you're walking. Por mim, foda-se. Eu não vou cobrar ingresso pro meu cirquinho nem vou beber até morrer. Eu vou falar a verdade de magoar umas meia dúzia de boas pessoas que vão ter que continuar com as suas vidas sabendo mais o que precisavam. O Júlio faz sobreviver. Mas sim. Eu é que não vou e é como eu disse. Foda-se! A gente é jovem, é forte, cheio de moral. Você acha o quê? Eu acordava toda manhã e pensava no meu corpo estendido no caixão com o nariz cheio de ouvidão. Se liga! Eu sempre ignorei. Pra mim, quem tinha que pensar nisso eram os cantores mais velhos, tá ligado? Tipo, se o James Brown foi nessa, o Jerry Lewis deve pensar nisso todo santo dia. Você vê os seus amigos irem embora e fica perguntando. Quando é? Quando é que vai ser minha vez? O que pega que eu não vi amigo meu nenhum saindo fora. Até meus pais tão pequenos. Tão morrendo em vida. Abraçados na frente da televisão. Desligada. Eu nem tenho amanhã de passar lá na casa deles, você não ia botar fé na tristeza. Minha mãe olha pra mim, bate no pé e começa a gritar. Meu pai, coloca a cabeça entre as pernas e não consegue olhar pra mim. Eles acham uma sacanagem eu e os deles. Eu não acho porra nenhuma. Eu nunca pensei isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.